Questão número 21, na versão 4 do navegador Firefox, lembrando que a versão 4 saiu há pouquíssimo tempo, deve ter mais ou menos uns dois meses, pode-se escolher desbloquear totalmente pop-ups ou criar uma lista chamada Permitir, na qual são registrados os sítios dos quais se deseja permitir a execução de pop-ups. Isso já existia no Internet Explorer, essa possibilidade de você bloquear os pop-ups e criar uma lista dos sites que você vai permitir, e como novidade na versão 4, o Firefox traz, entre outras, essa possibilidade de você bloquear as janelas pop-ups e criar exceções também de bloqueio. Para isso você vai acessar o botão Firefox, que fica no canto superior esquerdo da janela do Firefox 4, Depois você vai no submenu, clicar na opção Opções, no item Opções, e dentro desse item Opções, a gente vai ter a Opções, vai abrir mais um submenu chamado Opções, e dentro da caixa de diálogo Opções que surge, tem uma das opções chamadas Conteúdo. Dentro de Conteúdo, a primeira opção é bloquear janelas pop-up, e agora nós temos lá a opção de exceções, onde a gente pode colocar uma lista de sites em que a gente permite a exibição de pop-ups. Lembrando que pop-ups são aquelas janelinhas que insistem em aparecer automaticamente na nossa tela, como se elas, sem a nossa permissão, normalmente para exibir propagandas, para transmitir propagandas para o usuário, e acabam atrapalhando um pouco a nossa navegação. Portanto, os pop-ups podem ser bloqueados no Firefox 4, mas podendo também criar uma lista de pop-ups permitidos em determinados sites. Portanto, a verdadeira nossa questão.